Olá, meus amores, mais uma aula de Pró-Maria, mais um momento de conhecimento, mais um momento da gente, assim, ó, bem juntinho, à distância, porém, juntinho, já tô me sentindo até íntima aí de vocês, por estar quase todos os dias aí, né, fazendo essa visita, né, na casa de vocês, já somos, assim, amigos, né, amigos, amigos. Bom, hoje, nossa aula de número 148, certo? Vou colocar aqui o material e vocês aí aproveitaram para tomar aquela aguinha, hidratar a pele, todo mundo organizadinho, já, né, olharam aí a postura para a Maria, inclusive, vai arrumar aqui a postura dela. Bom, nossa aula de número 148 e o nosso tema é manifestações culturais do campo e da cidade. Bom, será que existe aí alguma diferença dessas manifestações culturais? Ou na nossa aula de número 148, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, para a Maria aqui, mais uma vez, para vocês. Bom, as manifestações culturais do campo e da cidade. Bom, a maioria de vocês, né, residem aqui na zona urbana, ou seja, na cidade. Uma boa parte também reside aí no campo ou na zona rural. E a gente sabe que existe, sim, uma diferença aí, né, entre o que? Essas manifestações culturais, né, as coisas que acontecem na cidade e as coisas que acontecem no campo, certo? Bom, mas vamos começar aqui a nossa aula para a gente começar a refletir sobre tudo isso. Bom, antes de qualquer coisa, né, a prova vai aquele momento gostoso do nosso Lá Vem História. Então, Lá Vem História, a prova vai compartilhar aqui, né, a nossa historinha. Bom, a historinha de hoje é o rato do campo e o rato da cidade. Deixa eu dar só mais um pouquinho de zoom aqui, acho que fica legal. Bom, é uma fábula de exemplo, né, adaptada por Silvia Moral e foi ilustrada aí por Cecília Moreno. Bom, dois ratinhos, um mora no campo e um mora na cidade, né, e traz aí uma reflexão sobre o que seria aí, né, a vida em cada um desses lugares. Vamos lá. Era uma vez um rato que vivia no campo numa toca escavada na terra. Esse aí era o rato do campo. A sua casa era muito acolhedora e tinha tudo que o ratinho precisava, uma cama bem fofinha e uma lotrona muito confortável. Quando tinha fome, o rato do campo ia colher frutos secos e plantas silvestres e preparava um apetitoso guisado. E, para quem não sabe, guisado cortadinho assim de carne com legumes. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar à sombra de uma árvore. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo. O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Que delícia! Mas o seu primo, que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que na cidade tudo era divertido e emocionante. E tanto o rato da cidade insistiu com o seu primo, que este aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante. E o que será que aconteceu depois? Assim que lá chegou o rato do campo. Percebeu que na cidade havia muitas pessoas. Além disso, a cidade era muito barulhenta. A casa do rato da cidade não era nada parecida com a casa do rato do campo. A sua toca ficava no sótão de um grande hotel muito luxuoso. Tinha umas belas almofadas no sofás de lã quente e macia e grandes espelhos nas paredes, que estavam cobertas de valiosos quadros. E havia também uma dispensa cheia de queijos, bolachas e chocolates. Mas de repente, apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os dois ratinhos, mortos de medo, abraçaram-se uns ao outro, sem saber o que fazer. Quando o rato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem e decidiu sair no seu esconderijo. O rato do campo já tinha visto o que chegava, chegasse da vida na cidade. Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas. Fez a mala e voltou para a sua tranquila e feliz vida no campo. E essa história, né? E essa história de um rato feliz, eu te conto tal como me contaram a mim. Pois é, gente, eis aqui a historinha aí do rato do campo e o rato da cidade. Para mostrar aí, na verdade, duas vidas completamente diferentes, né? Então, o que a gente tem aí da vida no campo? Exatamente o quê? A tranquilidade, a paz ali do lar, tudo muito tranquilo. Já o ratinho lá da cidade, ele estava meio que... Ai, eu não gosto dessa calmaria, mas vivia como... Olha, ó, com muito risco. E o gato, vamos combinar, né? Quase que consegue pegar eles dois. E se a gente fosse refletir aqui um pouco sobre essa história, né? E fosse pensar aqui sobre ela. Bom, e o ratinho, né? A gente poderia comparar o ratinho do campo, na verdade, com as pessoas que vivem aí no campo ou na zona rural. E esse ratinho na cidade, comparar com as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos. Às vezes a gente reclama e diz, ah, eu não quero morar no interior. Não quero morar na zona rural porque a vida é muito pacífica, é muito tranquila. Eu gosto da agitação da cidade. Mas será que é seguro? De fato, a gente está aqui, né? Os festejos são iguais, as comemorações são igualmente seguras. As pessoas têm a mesma liberdade de ir nas comemorações. Vamos descobrir isso aqui no decorrer da nossa aula de hoje, né? Deixa eu voltar aqui com o material, com o slides. Bom, no decorrer das nossas últimas aulas, a gente já aprendeu sobre a importância da convivência com o outro. Não aprendeu? Da coletividade e das diferenças que nos constituem. Aí, na nossa historinha, a gente percebeu, né? A diferença entre o rato do campo e o rato da cidade, né? E aí, quando um está no ambiente do outro, né? Olha o ratinho do campo, percebe. Não, eu vou aqui, quero conhecer onde você mora, quero ver como é a sua vida. Bom, hoje, né? Hoje, na nossa aula de hoje, aprenderemos um pouco sobre as manifestações culturais das pessoas que vivem no campo e na cidade. Inclusive, a Pró vai trazer aqui reflexões, pensamentos, imagens sobre a nossa própria cidade. Porque essa diferença aí, né? Sobre essas manifestações culturais do campo e da cidade, elas são bem nítidas, inclusive, na cidade de Feira de Santana, tá? Mas vamos lá. Bom, a Pró trouxe aí, de um lado, a caminhada do folclore. Ela não acontece mais, né? Era uma caminhada e aí vinham pessoas de vários locais da região, de Feira de Santana e região, para desfilar e mostrarem um pouco aí das tradições das suas cidades. Do outro lado, a gente tem a festa do vaqueiro, lá de Ticoaro Sul, se eu não me engano. E aí, essas duas imagens, na verdade, uma é realizada no centro de Feira de Santana, né? A outra, essa na Getúlio Vargas, e a outra é um distrito da nossa cidade. Percebam pela quantidade de pessoas envolvidas, certo? Percebam aí a característica, como é diferente. Em uma, a gente encontra aí os cavalos, as pessoas vestidas a caráter. No outro, a gente encontra carros. Então, só as duas aí falam de quê? Ó, cultura, sobre a nossa identidade cultural. Mas uma está sendo realizada na cidade e a outra no campo, né? E as coisas que são realizadas aqui na cidade, na zona urbana, elas tendem a ser muito mais agitadas, muito mais barulhentas do que as que são realizadas no campo. Não estou dizendo que a galera do campo aí não goste de barulho, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que pela concentração de pessoas nas manifestações culturais da cidade, elas são o quê? Bem maiores, tá? Vamos seguindo. E aqui a gente tem, né, uma festa, né, que é destinada ao samba, né, que é a passeata pelo samba, se eu não me engano. E do outro lado temos o Micareta de Feira. São características aí, né, tipo, a gente tem o Micareta de Feira, a gente tem o Micareta em um distrito, não. A gente tem festas, né, pontuais, festas com palco em distrito, mas o Micareta é uma festa o quê? Urbana, né? Uma festa da cidade. A festa do vaqueiro, né, o vaqueiro é uma característica o quê? Da nossa zona rural, certo? Dos distritos. Então, a festa do vaqueiro, ela é feita aonde? Na zona rural, é a manifestação cultural dos distritos. Já essa passeata pelo samba aí, assim como o Micareta, tem uma característica o quê? Olha, urbana, tá? E ambos acontecem aonde? Aqui em Feira de Santana. Quais diferenças podemos encontrar nas paisagens do campo e da cidade? Quais são as diferenças que a gente pode encontrar, né? Então, a gente já viu aqui que no campo, né, podemos encontrar uma quantidade muito maior de árvores, as casas são mais distantes umas das outras. Já na cidade, não. A gente encontra asfalto. Lembra quando a Pró fez a aula com vocês, falando sobre a impermeabilização do solo? Então, a gente encontra aí muito asfalto, muito calçamento. As casas, elas são bem próximas aí umas das outras. A quantidade de lojas, né, na cidade são bem maiores. Os centros comerciais estão, né, na cidade. Então, tudo isso aí modifica a paisagem. Então, no campo, nós encontramos muito mais verde do que na cidade. A gente vai encontrar aí muito mais cinza, né, que é o concreto. Bom, de que forma manifestações culturais estão presentes aí nas paisagens urbanas e rurais? A própria trouxe aí imagens do Micareta, né, passeada pelo samba, caminhada do folclore, trouxe a festa do vaqueiro. Aí minha pergunta para vocês é, como é que essas manifestações culturais, elas podem estar presentes aí, né, na paisagem urbana? Então, na cidade de Feira de Santo Amor, a gente tem alguns monumentos que fazem referência a essas manifestações culturais. E, né, a estrutura da nossa cidade, né, em alguns momentos, ela é pensada aí justamente para possibilitar essas manifestações culturais. Até porque não existe povo sem cultura, tá? Lembra que a própria Bíblia já conversou com vocês aqui sobre isso. O que danças como hip-hop, prédios pintados com grafite ou quadras aí enfeitadas com bandeirolas e danças de roda, como quadrilhas, podem revelar sobre a produção dos espaços como o campo e as cidades, né? Então, olha só, hip-hop e pró, pois é. Prédios pintados com grafite. Lembra que a própria mostrou aqui o que era grafite e explicou para vocês a diferença entre grafite e pichação, quadras enfeitadas com bandeirolas, isso aí me lembra, né, São José lá, que arruma a praça aí com bandeirolas, danças de roda, quadrilha. O que que isso aí acaba revelando sobre o campo e sobre a cidade? Revelar a identidade. A identidade do campo e a identidade da cidade. Então, quando a Proleu aqui fala assim, olha, quadras enfeitadas com bandeirolas, automaticamente a Proleu lembrou da sede do distrito de Maria Quitéria, né? Que é o povoado de São José. Por quê? Porque a lembrança que ela tinha daquele espaço ali, todo enfeitado, esperando o quê? Os festejos juínos, né? A quadrilha. Bom, e aí, quando se fala em festa, né? Festa de vaqueiro, tem festa do vaqueiro em Jaguara, mas automaticamente a Proleu lembra de Chico Aroçu. Nada disso remete a regiões, né? Do centro da nossa cidade. Quando falo em Micareta, eu lembro da Presidente Dutra, lembro das lojas, lembro do viaduto, lembro do movimento da cidade. Eu não vou lembrar do campo. Então, tudo isso aí é o quê? Identidade. Então, o grafite, ele representa também a nossa cultura. O hip-hop é característica de quê? Olha, da zona urbana, certo? Então, tudo isso aí traz referências ou do campo ou da cidade. Cada um com a sua leitura, com o seu traçar aí, né? De informações. Mas vamos lá. Oi, desculpa, gente. A Pro passou sem querer. Bom, você sabe o que são manifestações culturais? Bom, a manifestação cultural é toda forma de expressão humana. A imagem acabou se sobressaindo, mas a prova é fazer a leitura para vocês. Manifestação cultural é toda forma de expressão humana na qual o ser humano expressa a sua cultura, seja por meio de celebrações ou rituais, ou nas danças e festas. Ou seja, a nossa cidade é riquíssima, né? E cheia aí de manifestações culturais. E aí essa... Precisa não, Maria? Maria quer editar o material, mas eu estou dizendo era que não precisa. Vamos lá. E aí o que é que acontece, né? Essas manifestações culturais, na verdade, expressam o quê? O que o homem é, retratam aí a nossa cidade, expressam aí através dessas celebrações. Então, quando a promostra, né? A festa do vaqueiro é uma característica nossa. Lembra quando a gente viu, né? A dança das fitas já é uma característica mais para o sul do país. A questão do bumba, meu boi. A gente tem aqui no Nordeste, mas isso é muito mais evidente aonde? Lá no Norte. Então, essas manifestações culturais são o quê? Exatamente a identidade. Então, o dançar das festas, lá da festa da uva, quando a Pró trouxe, as danças, né? São típicas daquela região. Então, tudo isso aí é manifestação cultural. E são representações aí da identidade. Bom, existem dois tipos de patrimônio cultural, né? Inclusive, aqui agora é uma retomada para vocês, certo? Existe o patrimônio cultural o quê? Material e o imaterial, certo? A gente vai fazer essa retomada aqui. O que seria esse patrimônio cultural material? E o que seria esse patrimônio cultural imaterial? A gente sabe que material é aquilo que eu posso o quê? Apalpar. Ah, relembrando e refrescando a mente de vocês, quando a Pró falou sobre patrimônio cultural material, ela estava fazendo referência ao quê? Olha, a Pró até disse assim, olha, lembra da igreja, né? Da igreja Senhor dos Passos, que a Pró estava sempre citando aqui para vocês. É um patrimônio cultural o quê? Material, que é palpável. O que seria imaterial? Canções, certo? Você não consegue prender. Então, isso é imaterial. Então, vamos seguindo aqui. A cultura material está associada, olha só, aos elementos materiais. Olha só essa imagem aí, é do Bando Anunciador, né? Ele está passando aí pela Marechal. E aí, essa cultura material está associada aos elementos materiais, sendo formada por elementos palpáveis, concretos, obras de arte e as igrejas, como a Pró deu um exemplo. Então, quando a Pró mostrou aquela escultura, né? De Juracidória, aquilo ali é o quê? Porque, olha, um elemento material faz parte da cultura material. Então, esculturas, obras de arte são o quê? Materiais. A nossa cidade, a nossa região aqui, ela é riquíssima nessa cultura material, certo? Mas ela é muito, muito mais rica ainda na cultura imaterial. E essa cultura imaterial, ela está relacionada com os elementos, né? Olha, elementos o quê? Elementos espirituais ou abstratos, como os saberes e os modos de fazer entre os membros de uma sociedade. Rituais, lendas, festas, tradições, linguagem e culinária. É esse passar a informação de um para o outro, de ir passando de um para o outro. Então, tudo isso aí é o quê? É a cultura imaterial. É aquilo que eu não posso, né? Não posso palpar, eu não posso tocar. Então, seria a cultura imaterial, aquela história que a Pró contou com relação à Igreja Senhor dos Passos, né? Dos vidros que foram colocados na argamassa. Mas a Igreja em si, ela é o quê? Material. Então, o museu é cultura material, né? Olha só essa imagem aí, né? São produções aí do mercado de arte. Do mercado de arte, não, da parte de artesanato do centro de abastecimento, né? Que não está mais lá no centro de abastecimento. Eles estão agora em outro local. Então, se você olhar, né? Essas coisas são coisas palpáveis. Mas o conhecimento para fazer isso aí, ele foi passado de geração em geração. Então, é a cultura imaterial. As histórias que a gente escuta, né? As festas, a festa do vaqueiro, o micareta, as tradições de Feira de Santana, as tradições do São João, o acender a fogueira, essas tradições, elas são o quê? Imateriais. Porque eu não posso palpar, eu não posso pegar e dizer isso aqui, ó. Aqui, está vendo isso aqui no potinho? Festa. Está vendo isso aqui? Você pode pegar, não. Você pode sentir, você pode viver e você pode se envolver ali naquele momento, tá? Vamos continuar. As pessoas, né? Olha o monumento do vaqueiro aí, acho ele lindíssimo. As pessoas possuem estilos de vida diferentes de acordo com a área que habitam. Seus costumes, tradições e diversidade cultural. A cultura de um povo é composta por suas crenças, tradições e sua arte. Bom, se a pessoa nasce na cidade, na área urbana, ela vai possuir o quê? Características, costumes, né? Diversidade cultural de onde? Da área urbana. Se ela nasce, né? Na zona rural, obviamente, ela vai ter o quê? Aqueles costumes e aquelas tradições ali da zona rural. Mas, obviamente, que as coisas, elas podem se inverter. Por quê? Porque o ser humano, ele se locomove, né? Tem essa ideia aí de intercâmbio, da diversidade, de você poder conversar. Mas, basicamente, se eu convivo com determin... Lembra que a Pró falou sobre isso? Se eu convivo com determinadas pessoas, eu vou ter o quê? Esses costumes e tradições, olha, direcionado com aquelas pessoas com quem eu convivo. Eu não tenho como ter nascido na Bahia, né? E, simplesmente, ter costumes e hábitos de uma pessoa do sul do país, se eu nunca fui lá, se eu não convivir com pessoas de lá, se eu não faço ideia, né? Na verdade, do que, de fato, acontece por lá. Então, para eu ter esses costumes, essas tradições, eu vivenciar, eu perceber, eu fazer parte, né? Porque eu posso fazer parte dessa diversidade cultural, eu preciso estar inserida, eu preciso fazer parte daquilo. Então, eu não posso... Eu posso falar, posso estudar, mas eu não posso dizer que é a minha tradição. A minha tradição... Como assim? Você mora no Nordeste, sua tradição está no Norte? Não. A minha tradição é de onde? Do Nordeste. Porque eu vivo aqui, porque eu vivencio isso aqui no meu dia a dia, com as pessoas com quem a Pró se relaciona, tá? Nas manifestações culturais do campo, como, por exemplo, dos povos indígenas, né? Vários elementos materiais compõem o seu patrimônio cultural. A arte da cerâmica, do traçado e dos enfeites do corpo. Porque quando a gente pensa no campo também, automaticamente a gente pensa só, né? Naquele agricultor que vai estar ali. Os indígenas, eles fazem parte aí dessas pessoas que vivem no campo. As manifestações culturais do campo também são as manifestações dos povos indígenas, certo? A Pró trouxe aí mais uma imagem aí do reisado de Chicoaruçu, certo? Para representar essa ideia, essa diversidade aqui da nossa região. Então, essas manifestações culturais do campo, elas possuem vários elementos materiais. E esses elementos materiais, obviamente, também ajudam, né? a compor aí esse patrimônio cultural. Inclusive, ele traz aí exemplos da arte da cerâmica e tal. Na nossa zona rural, é característica as panelas de barro, não é isso? As esteiras e várias outras coisas. Mas vamos seguindo aqui. As manifestações culturais do espaço urbano podem ser representadas através da linguagem, música, dança, prédios pintados ou grafitados, teatro, ritmo de vida e costumes diferenciados, né? Como demonstrados aí nas imagens abaixo. Tipo essa que a Pró trouxe aí, né? Que é a passeata de alguns vaqueiros. Existem aí outras imagens, né? Era para ter colocado mais de uma, mas existem outras imagens no material que a Pró está sempre demonstrando aí, né? Esse olhar diferenciado de como as coisas acontecem de uma forma diferenciada. Então, a linguagem é diferente. Quando a Pró fala aí do hip-hop, você automaticamente pensa em que, olha, pessoas com roupas largas, que vão dançar música. Quando a Pró fala, olha, em zona rural, matinha, por exemplo, você vai pensar no que, olha, o samba de roda, que é característica aí daquele lugar, a lagoa da camisa. Então, você vai traçando aí essas manifestações culturais de acordo com o espaço urbano ou rural. Então, a gente pode também encontrar aí os prédios que são pintados e você vê naquele prédio ali uma manifestação cultural. Tem aí vários muros da nossa cidade que são grafitados e que constroem aí a identidade da nossa cidade. Bom, a Pró vai passar um videozinho para vocês falando que a Pró já falou tanto sobre grafite, que vou fazer jus aqui e vou passar para vocês um videozinho falando sobre grafite para depois apropassar uma atividadezinha de levinho. Os grafites estão por toda parte. Rostos, desenhos, animais, tem um pouco de tudo. A arte urbana invadiu os muros de Goiânia. Espaços que às vezes eram marginalizados e as pessoas começam a ocupar com coisas simples como grafite, por exemplo, o tanto que aquele espaço ganha vida, né? Aqui a gente olha, a gente vê que são edifícios antigos. Se não tivesse esses grafites aqui, seria uma monotonia total. A arte de rua ou a street art, como é chamada, ganha cada vez mais espaço. Transforma em galerias, paredes cinzas da cidade. Muitas vezes para lugares ociosos, revitalização de espaços urbanos, funciona bastante. O trânsito e a correria do dia a dia escondem cenas simples e bonitas que tem na cidade. Mas no feriado, no final de semana, quando a gente tem um pouquinho mais de tempo, nada como parar e admirar o que tem pelo caminho. No Beco do Codorno, os celulares registram os momentos. E haja pose. Por causa do grafite, as cores, fica bem bonito nas fotos, assim. Dá uma atitude para a foto, fica bem maravilhoso. E tem todo um figurino especial. A gente faz toda uma preparação para ficar de acordo com a identidade da modelo. Então, como ela é uma pessoa mais despojada, tem tatuagem, aqui é o lugar que mais casava com ela. Para ficar totalmente escolada e estilosa. Afinal, a vida é muito mais bonita se for colorida. Legal, né, gente? A vida é muito mais bonita se ela for colorida. E que tal vocês começarem aí, né, a pensar em colorir também um pedacinho aí da vida de vocês? Vamos lá? Deixa a própria passar aqui. Ops! Bom, vamos representar o lugar que vivemos a partir do desenho estilo grafite. Pois é, um desenho colorido, não é isso? A própria orienta que vocês, antes de pintarem, de colorirem, usem aí o amarelo por baixo, porque depois de tanta cor colorida, o amarelo meio que sai. Em algumas ocasiões, inclusive, já vai ajudar a iluminar aí o desenho de vocês. Então, a atividadezinha aí, ó, com todo amor de promaria para vocês, é o quê? É representar o lugar que vocês vivem aí a partir de um desenho, mas não é qualquer desenho, é qualquer estilo grafite. Usem material de colorir. podem usar tinta, se tiverem, tá? Não tendo, não se preocupe, podem usar giz de cera, lápis de cor e hidrocor. Faça um desenho bem bacana, tirem aquela foto esperta e faz o quê? Olha, compartilha lá no Instagram e não esquece de marcar a seduque, certo? Bom, infelizmente, né? Ops! Aqui, já estamos quase chegando no final, mas a própria quer ver aí essas imagens. Para encerrar, né? Já que a gente está falando tanto aí sobre diversidade, vamos só pensar aqui sobre essa situação. Bom, é na convivência com o outro que percebemos a importância de ouvir a sua história. Para saber o quê? Para saber como cada um se constitui e perceber que existem trajetórias diferentes e que devemos respeitar a todos, independente de quê? Independente de sua cultura e do seu modo de vida. Então, mais uma vez, a Pró-Maria reforça o quê? O respeito à diversidade, né? A convivência com o outro é absurdamente importante. A gente precisa, nessa convivência, respeitar. Lembra lá da história dos ratinhos que eles se respeitaram um, visitou o espaço do outro, mas não gostou, cada um voltou para o seu canto, sem ofensa, sem desrespeitar a opinião. Então, vamos só, ó, respeitar a diversidade. Infelizmente, a Pró-Maria tem que se despedir. Para querer aperto no peito, não porque eu quero, mas eu estou igualzinho a esse nego bonequinho. Beijo para vocês. Lavem as mãos, ó. Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, tá? Se protejam para que, em breve, a Pró-Maria possa encontrar com vocês e dar aquele abraço bem gostoso, certo? Sinta-se todos abraçados e beijados por Pró-Maria, tá? Cheira no coração.